Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. A limpeza do tempo de Kunditya é resumida por Krishnadaska Virajigoswami no seu livro chamado Chaitana Chiritamrita, onde ele diz Chigura Sundara varreu e limpou o templo de Kunditya com seus devotos, tornando-o tão fresco e brilhante quanto seu próprio coração. E um lugar adequado para o Sr. Krishna sentar-se. Mahaprabhu limpou o templo com vassouras, potes d'água e seu próprio pano. Acompanhado por centenas de devotos, o Sr. varreu em êxtase, enquanto cantava o nome de Krishna. Os devotos também gritavam, Krishna! Enquanto se empenhavam nesse serviço. O corpo do Sr. ficou coberto de poeira e sujeira e era lindo de se ver. O Sr. limpou algumas áreas do templo com suas próprias lágrimas. Combinando toda aquela grama, poeira e areia em uma pilha, o Sr. começou a juntá-las em sua roupa exterior e jogá-las fora. Dessa forma, todos os devotos em grande êxtase começaram a jogar toda a grama e poeira para fora, usando suas próprias roupas. O Sr. Chaitana disse aos seus devotos Ao ver quanta grama e poeira vocês jogam fora do templo, saberei o quanto vocês trabalharam e limparam. A sujeira coletada por todos os devotos foi combinada em uma pilha, embora a pilha feita pelo Sr. fosse bem maior. Dessa forma, o interior de todas as salas do templo foi varrido. Em seguida, o Sr. novamente designou outras áreas para que os devotos pudessem limpar. Jogue fora pedaços ainda mais finos de poeira, grama e areia e limpe bem o aposento do Sr. de Aganata. Depois de limpar o templo uma vez, o Sr. Chaitana e os outros devotos limparam por uma segunda vez. Quando Mahaprabu disse Tragam água! Cem devotos trouxeram cem potes de água e entregaram ao Sr. No início, o Sr. Chaitana e seus devotos enxaguaram o teto, as paredes, o chão, o altar e tudo dentro do templo. O Sr. secou os quartos com sua própria roupa. O fato foi que o templo ficou imaculadamente limpo, fresco e agradável. Dessa forma, o templo se tornou apenas uma manifestação externa do coração dele próprio. Todos chamaram o santo nome de Hari, enquanto enchiam potes d'água e limpavam o templo. Nada podia ser ouvido, exceto os sons do santo nome de Deus, seja Krishna ou Hari. Um devoto pedia água dizendo Krishna, Krishna! E outro devoto oferecia água dizendo Krishna, Krishna! Quem falou apenas o santo nome de Krishna, tornou aquele santo nome indicador de seus desejos mais profundos. Quando o Sr. viu que os devotos estavam fazendo um bom trabalho, ele os elogiou. E aqueles que ele não aprovou o serviço, ele os castigou benevolentemente. Para os devotos cuja limpeza ele aprovou, ele dizia Você está fazendo isso muito bem. Ensine isso aos outros, para que eles também realizem um bom trabalho dessa forma. Depois que o templo foi purificado, o coração de Chaitana Mahaprabhu ficou satisfeito. Ele se sentou entre duas filas e falou o seguinte Vou juntar tudo o que todos recolheram E na sequência, irei trazer um pitapana Um grande pedaço de bolo com leite condensado para todos Dessa forma, Chaitana Mahaprabhu limpou todo o complexo do templo de Kunditya E tornou ali um local imaculadamente limpo Como seu próprio coração Um grande pedaço de bolo com leite condensado para todos